Esse é o nosso meio de consultoria, nosso encontro na hora do almoço pra bater aquele papo e falar de consultoria aqui juntos, tá? O assunto do nosso meio de consultoria de hoje é três formas de você se destacar aí na sua região. Vou te dar três estratégias pra você aplicar. Não importa se você tá começando ou se você já atua, essas três estratégias se bem aplicadas vão te ajudar bastante a ser o consultor mais conhecido aí na sua cidade, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Daniela, Jeane, Flaviana, Nanda, Marilene, Melina, olha só, Marina, Nath, Leide, Ângela, Carol, Fabiola. Tudo bem com vocês? Bom almoço pra vocês. Me mandem aqui com emoji. Vamos ver se vocês são criativas. O que vocês estão almoçando hoje? Coloca aqui em emoji pra eu saber. Hoje eu comi um frango, já almocei. Hoje eu almocei correndo e vim aqui correndo falar com vocês. Eu almocei um purêzinho, uma salada, tava maravilhoso. E agora a gente tá aqui pra conversar, tá? Me manda aqui o seu almoço de hoje. Quero saber o que você tá comendo aí, hein? E também quero saber de onde você é. Eu sei que tem o Brasil inteiro aqui no nosso Instagram, que nos seguem, que nos mandam várias mensagens. Então, coloca aqui a sua cidade também pra eu saber, tá? Inclusive, tem pessoas de fora do Brasil que assistem. Ai, a Jeane ainda não almoçou. Eita, mas daqui a pouco vai almoçar, né, Jeane? Tá na hora, hein? Não deixa passar muito tempo pra você almoçar, não. Tá? Bom, deixa eu começar o nosso assunto. Olha só, salada. Esse aqui do lado, o que será que é esse emoji, hein? Olha, a Jeane é São Luís do Maranhão. Olha ali, deixa eu ver. Ó, tem uma carne, um macarrão, eu acho que é. É da Marina. Fátima não almoçou ainda. Olha só, Cid Mariano ainda não almoçou. Sou da Panaíba, olha só. Tem um ovinho aí, hein, Flaviana? Marina de Espírito Santo, Feira de Santana. Almocei bife e acebolado. Olha que delícia, hein? A Deida tá aqui. A Bibi também tá aqui com a gente. Bom, gente, vamos pro nosso assunto, então. Bom almoço pra vocês. Quem não almoçou, quem vai almoçar, bom almoço aí pra vocês, tá? Como se destacar na sua região? Vou dar aqui três estratégias que você já pode aplicar. Como eu falei, não importa se você tá começando ou se você já atua, tá? Há muito tempo. Essas três estratégias vão te ajudar de qualquer maneira, independente do seu momento profissional como consultor. Primeiro ponto, divulgação do seu trabalho. O que você tem feito na sua cidade pra divulgar o seu trabalho? Quais ações que você tem aí na sua cidade pra divulgar o trabalho? Primeira forma de você se destacar é você se fazer conhecido, né? Porque se as pessoas não te conhecem, essa questão do destaque fica quase impossível. E como que a gente pode se divulgar? Primeiro ponto, o básico, o mais fácil, que muita gente faz, mas eu vejo poucos consultores fazendo. Visitar os estabelecimentos pra mostrar pra eles que você existe. Visitar os estabelecimentos pra se apresentar. Sim! Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu acho que eu já contei isso aqui pra vocês. E que eu falei assim, olha, ninguém faz isso, por isso que as pessoas não crescem. Eu estava numa floricultura e eu fui comprar umas plantas ali pra pôr nessa casa da minha casa. E aí, chegou um rapaz, tava conversando com a vendedora, e esse rapaz chegou e falou assim, Oi, tudo bem? Eu não lembro o nome dele, mas ele falou o nome dele, eu sou o fulano. Eu trabalho com monitoramento de câmeras aqui na região. Vou deixar aqui meu cartão, se vocês precisarem, pode me ligar, que eu venho aqui, explico melhor o serviço e tudo mais. A moça pegou o cartão, né, ele me cumprimentou também, mas só deixou o cartão com ela, e ele foi embora. Aí eu pensei assim, olha que coisa simples. Porque pensa, daqui uma semana ela precisa de um serviço de monitoramento, ela já tem um cartão, esse rapaz já falou com ela, ela sabe que ele trabalha na região, as chances de ela ligar pra ele são grandes. Porque ela sabe que esse rapaz existe, que ele trabalha na região, pelo menos pra pedir um orçamento pra saber como é o trabalho dele, as chances de ela ligar são grandes. Agora, se ela vai lá no Google pesquisar, se ela vai lá no Instagram procurar alguma coisa, será que ela encontraria ele? Talvez não, né? Então, como ele foi lá e fez essa divulgação do trabalho dele pra ela, as chances de ele ser uma das pessoas que ela vai procurar são muito grandes, tá? Então, é importante as pessoas saberem que você está na região em que você faz esse trabalho. Nesse momento de divulgação, você não tá fechando o contrato, você está fazendo com que as pessoas te conheçam. É a minha pergunta pra você, é se você já atua. Quantos estabelecimentos da sua cidade sabem que você existe? Quantos estabelecimentos você já visitou? Quantos estabelecimentos você visitou nessa semana? Ontem, por exemplo, ou semana passada? Você entende que os consultores querem ter clientes, mas os clientes não conhecem esses consultores e por isso que não o contrato? O consultor não faz um bom trabalho de divulgação na sua região? E eu não tô falando de fechamento de contrato, não. Eu tô falando de as pessoas saberem que você existe, que você faz esse trabalho e que você tá na região disponível pra atender se ela precisar. Entende? Quer se destaque na sua região? Faz o que ninguém tá fazendo. Então, vai lá e visita o seu cliente. Fala do seu trabalho. Mostra como que você pode ajudar. Se essa conversa se desenrolar pra uma contratação, ótimo. Mas se isso não acontecer, você já fez o principal, que é fazer com que esse estabelecimento te conheça. Certo? Segunda forma de você divulgar aí o seu trabalho, de você se tornar destaque aí na sua região através do seu trabalho. Fazendo parcerias. Como assim, Mayara? Nós temos vários fornecedores dos nossos clientes que podem ser nossos parceiros e nós somos parceiros deles. Por exemplo, estabelecimentos que vendem equipamentos de cozinha, que vendem embalagens, que vendem produtos de limpeza, né? Fornecedores de alimentos podem ser seus parceiros e um indica o outro. Então, se o rapaz da embalagem vai entregar uma embalagem lá no estabelecimento X, aí tá lá conversando com o dono, o dono comenta alguma coisa, ele fala, você conhece? Deixa eu ver um nome aqui, é Josiane Rocha? A Josiane Rocha é uma consultora que faz esse tipo de trabalho. Quer que eu passe o contato dela pra você? E a mesma coisa a Josiane. A Josiane tá lá no estabelecimento do cliente, ele precisa de embalagem e aí ele fala assim, ó. Ela fala assim, ó, o João da embalagem é um fornecedor legal. Claro, gente, que façam parcerias com fornecedores que sejam bons, né? Não vai fazer com qualquer um. A Flaviana falou controle de pragas, exatamente. Gente, sabe, são prestadores de serviços, fornecedores dos seus clientes e que podem ser pessoas que te divulgam e que te recomendam. E vice-versa, a Flaviana vai lá e recomenda essa empresa de pragas pro cliente dela e todo mundo sai ganhando, gente. O mercado é assim que funciona, todo mundo se ajuda, todo mundo cresce junto, tá? E o terceiro ponto, gente, é você ter serviços e um atendimento diferenciado quando você tá ali falando com o cliente, como que você cresce na sua região sendo um consultor que faz o que nenhum outro faz. Então, por exemplo, enquanto a maioria dos consultores estão focando em segurança dos alimentos e boas práticas, você, além de focar nisso, pode ajudar o seu cliente em várias outras áreas. Você pode ajudar o seu cliente, por exemplo, redução de desperdício, padronização de processos, com cardápio, com contratação da equipe, com atendimento ao cliente, com treinamento. Olha quanta coisa que você pode ajudar, que muitos outros consultores não focam e você pode ser esse consultor que é mais procurado, que é mais requisitado. Por quê? Porque consegue ajudar o seu cliente em mais áreas. Então, minha orientação pra você é que se capacite mais, aprenda outros serviços pra você não só aumentar suas oportunidades, mas perante os clientes ser o consultor mais completo da sua cidade. Entende? Enquanto alguns consultores têm limitação de serviços, você é aquele consultor que é o parceiro estratégico que o seu cliente precisa. O seu cliente não quer ficar contratando um monte de gente. Quer contratar o pessoal que faz isso. Ah, então você não faz serviço, tem que ver outra pessoa. Ah, você não trabalha com adição de desperdício, tem que ver outra pessoa. Ah, você não trabalha com atendimento ao cliente, tem que ver outra pessoa. Quanto mais completo você for, aumenta suas chances e você fideliza o cliente por você ter mais soluções pra oferecer pra ele. Pensa numa loja que só vende calça jeans. Se o cliente quer, por exemplo, uma calça de moletom, essa loja não é a loja que vai vender pra ele. Agora, se ele entra numa loja que tem uma variedade de opções de calças, ele consegue comprar mais de um produto e até voltar pra comprar outros. Agora, se ele já tem calça jeans suficiente, ele não tá precisando de calça jeans, ele não entra mais nessa loja. Quem que fez isso, gente? Pensa no mercado aí. Quem que diversificou e até impressionou o público com tanta diversidade de produtos que trouxe? Havaianas. Quem lembra das Havaianas lá atrás, quando a gente era criança? Quem nunca teve um chinelo Havaiana arrebentado que botou um prego atrás? As Havaianas, no início, eram uma empresa que vendia o chinelo Havaiana comum, branco com a lateral azul, né? Ou branco com a lateral rosa. Era isso. Inclusive, as pessoas consideravam até que era um chinelo assim... Ai, qualquer um, sabe? Nem davam muita importância pras Havaianas. Tinha outras marcas que se destacavam mais. O que as Havaianas fez? Além de criar outros produtos que estão relacionados ao produto dela... Então, por exemplo, Havaianas hoje vende biquíni, bolsa de praia, vende chapéu, vende óculos, vende saída de praia, vende... Tudo que tá relacionado a esse clima de verão, que é o momento onde a gente mais usa as Havaianas, e vende as Havaianas. Só que agora, numa diversidade, as pessoas colecionam Havaianas, as pessoas usam Havaianas pra sair. Enquanto lá atrás, Havaianas era um chinelo pra ficar em casa, né? Aquele chinelinho basiquinho. Hoje não. Hoje tem Havaianas do Mickey, da Minnie, do Pato Donald, do Harry Potter, do sei lá o quê. Tem Havaianas de ter com brilho, sem brilho, com detalhes, sem detalhes, com a tira mais grossa, mais fininha, com salto, sem salto, né? Aquelas que são mais plataformas. Enfim, tem Havaianas pra todos os gostos, de todas as cores, de todos os tipos, e mais os produtos agregados ali. Você pode ser o consultor Havaianas, né? Que virou, então, essa chave, e tem novas soluções pros seus clientes. O seu cliente pode contratar você pra vários serviços diferentes. E isso te torna um consultor diferenciado aí na sua região, que faz você se destacar também em relação aos outros, tá? Então, assim, é importante você pensar de que formas eu posso ajudar esse cliente, porque ele é dono de um estabelecimento, estabelecimento, um restaurante. Tem várias situações que podem ser melhoradas, processos, produtos, estrutura, o próprio fluxo de trabalho, a equipe. Tem muita coisa que dá pra ser feita ali que não necessariamente a gente tem que focar numa solução só, tá? Então, o consultor que tem essa visão mais aberta conquista mais oportunidades, se torna o parceiro estratégico que o cliente precisa e se diferencia na região. E diferencial é tudo, gente, porque aí você realmente vai ser um consultor em destaque. Aí, tá? Então, os três pontos que eu falei, divulga o seu trabalho na sua cidade, faz boas parcerias, e três, tem serviços e atendimentos diferenciados. Tá? Se você anotou, ótimo. Se você não anotou, pega o seu caderno, assiste depois, eu vou salvar aqui no meu IGTV, tá? Assiste depois, anota no seu caderno.